Pessoal, estou fazendo live todos os dias lá na Boia, por volta das 5 horas. Me sigam lá e baixem o aplicativo no celular para receber notificação de quando começar uma live. Tchau, brother. Ai, fiquei preso. Errou, errou. Ah, não, ele acertou. Ai, ai, ai. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Calma, calma, toma. Seu maníaco, ai. Para, 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 para. Ele varou mesmo, eu tive que dropar por causa da... Ai, me solta, velho. Porra essa. Ih, não viu Bacana, eu tô aqui Que é isso? Crazy Kinghead Será que ele veio por fora? Não O que você tá fazendo aqui, Bacana? Meu Deus, ele errou Por que meu dead heart não tá funcionando? Tô entendendo Toma Aí, dropei Que pariu Pula, mano Calma Corre Corre, do it Ai Mano, meu dead heart não funciona Porra Bacana Bacana, calma aí, velho Por favor Não, não vale quitar Não vale Bacana, vem cá Eu deixo você varar Vem, 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 vem Vara, vara, vara Nossa, que isso, velho Chega mais perto aqui Ai Nossa, cê é louva Ai Ai Cadê? Bacana que droga velho porque que ele foi dar a volta velho é que ele aprendeu não cair em cj aprendeu ele aprendeu não vai cair de novo em cj tá fingindo que tu vai quebrar ai ai wind souls obrigado pelo follow seja bem vindo ai rinose meu deus oi 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 cortou o caminho nossa cenoura irmão você não vai tancar? Puta que pariu! Ai, R.V.C. Johnson! Ai! Toma. Que que é isso? Para, moleque. Coitado do cara. Posso dar risada agora, caralho? Ai! Pula de novo, por favor. Ai! Nossa! Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular! Não é possível que ele fez isso. Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível. Oi? Ah, esse bacana tá de tró. Ah, esse bacana tá de tró. Se não, Brasil, obrigado pelo favor. Seja bem-vindo. E aí, Madara, tudo bem, velho? Nossa, salvei a Kate. De novo. Bom, melhor que nada. É ele de novo, velho. Eu, eu, please. Tchau, tchau. Tchau, tchau